Chegou o final do ano e quantos de nós aqui já não falou? Ah, mas ano que vem tudo vai ser diferente. Quantos já não pegaram o caderninho de metas e já não traçou algumas resoluções? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já quis que o tempo não passasse ou que passasse logo? Já se pegou falando que queria ter duas vidas pra ter tempo de fazer tudo que quer? Já recusou um convite por não ter tempo? Já disse que o tempo cura tudo ou tempo é dinheiro? Teve a sensação de que o tempo demora pra passar ou que passa rápido demais? Provavelmente sua resposta foi sim pra maioria dessas perguntas. Percebe como o tempo tá o tempo todo tomando nosso tempo? São em momentos assim que eu fico pensando o quão evidente está a nossa preocupação em saber lidar com o tempo. Muitos de nossos problemas existenciais, por exemplo, são baseados em não sabermos lidar com a passagem do tempo. De fato, é ele mesmo que nos revela o único fato que teremos de enfrentar na existência. Aquele sobre o qual os antigos costumavam afirmar ser nossa única certeza. A morte. É a sensação da mudança em nós que é causada pela passagem do tempo que nos revela que estamos caminhando, ou até mesmo sendo empurrados, todos em direção à morte. E por isso emerge a necessidade de aproveitar cada minuto, cada momento, porque ele pode ser o último. A música, a literatura, o cinema, estão repletos de referência ao tempo, reforçando a ideia de que ele pode nos dominar, nos destruir, nos controlar, nos limitar, ou nos ser gentil. Cientistas modernos já especularam e teorizaram possíveis maneiras de viajar no tempo, de se vencer esse mano velho, de burlar suas regras. Além do científico, há outras maneiras de compreender o tempo. Existe o tempo da natureza, percebido pelo envelhecimento das pessoas, o tempo cronológico, que pode ser calculado com base em unidades de medida. Existe ainda o tempo histórico, que é avaliado e medido nas permanências e alterações ocorridas nas culturas e sociedades. E também outros tipos, como o psicológico e o mítico religioso, sobre os quais vamos falar mais um pouquinho a partir de agora. Toda essa recorrência do tema na cultura, na ciência e até mesmo nas religiões, só prova que o tempo ainda é uma questão importante para nós. A maioria das mitologias do mundo tem, no tempo, uma espécie de divindade. Na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo, uma grandeza que pode ser medida. Sua força é implacável e não pode ser detida, e tudo que é conquistado nesse tempo é efêmero e findável. Ele é aquele que engoliu todos os filhos após o nascimento. Metáfora muito clara para o como estamos submetidos à sua fome. Ele é o carrasco responsável por controlar os eventos reais do nascimento até a morte. O tempo de Cronos é o limitador para a quantidade de atividades realizadas durante o dia, e a humanidade acaba se tornando escrava dele. Não é à toa que seu maior símbolo é o relógio. Por isso muitos aqui talvez se incomodariam com... Uma pausa no tempo, um momento para respirar, para se livrar das suas garras. Os gregos têm outra divindade para o tempo, além de Cronos. É Cairos, filho de Zeus. Ele é um jovem destemido que não se importava com o tempo cronológico do relógio ou com o calendário. Cairos era o tempo que não podia ser cronometrado, representando as coisas que acontecem sem hora marcada. As surpresas do dia a dia. O tempo de Cairos nos convida a aproveitar a vida com mais leveza, de forma mais espojada, sem se importar com o implacável Cronos. Sem sofrer pela que já passou, sem ficar ansioso pelo que virá. Ele é o momento do agora. Olha que interessante essa maneira de ver o tempo pelo filósofo Agostinho. Ele afirma que, inseridos no tempo, estamos acostumados a percebê-lo em três divisões básicas. O passado, o presente e o futuro. Contudo, para o pensador cristão, essa concepção do tempo é equivocada, havendo somente o presente, pois o passado já deixou de existir e o futuro ainda não existe. A única percepção real que podemos ter é a do que existe agora, do que sentimos agora. Mesmo sem ter passado, mesmo que ainda não tenha vindo. Tudo que nos é, é agora. Enquanto a consciência permanecer ligada a um momento específico, ele se torna presente na mente, seja na memória ou seja na intenção ou na visão. Passado e futuro, então, são construções da mente, não existem na realidade. Há um poema bem bonito de Santa Teresinha de Jesus que costumo ressignificar e trazer sempre comigo. A minha vida é um só instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, pra Marte na Terra só tenho o dia de hoje. É o ensinamento da vivência do agora, da percepção da vida que sempre será presente em nós. É a transformação da máxima romana tempus fugiti em tempus est. O tempo é. Podemos colocar ali no poema tantas coisas pra se ter somente no hoje? Sorrir, cantar, se exercitar, ir a algum lugar que se deseja, dizer coisas que estão entaladas, realizar aquele sonho, deixar o que te prende, amar. Pra tudo isso você só tem o hoje. O que é o calendário, o relógio, as agendas, se não convenções, marcas provisórias? O que seria o tempo numa terra que não existisse seres humanos? Talvez Kant estivesse certo de dizer que o tempo é uma característica a priori nossa, na qual temos a necessidade de encaixotar tudo. Não espere o ano novo chegar pra viver o seu hoje. Renato Russo cantava que temos todo o tempo do mundo, mas completo que todo o tempo do mundo só cabe no hoje. E pra mim, quanto ao tempo, quero dizer que tudo o que aconteceu, por mais difícil que foi, não me viabilizou de ser. Tudo o que foi ainda é em mim. Transmutado, encarnado, eviscerado e florescido naquilo que estou. Sou também as dores, as alegrias, os afetos, os sucessos e as derrotas de 2018. E dos anos que se passaram. Sou também você que entrou na minha vida, no meu canal, no meu caminho. Sou também você que saiu e você que esperou o momento certo de aparecer ou voltar. Sou grato. Grato aos fatos, aos passos, aos acasos. Grato ao tempo. Feliz hoje novo.